Tô falando baixinho com vocês, porque essa é a única maneira de vocês me ouvirem. Olha que eu não troquei nem direito... Aqui, Munique, alcança pra mim. Hoje, pra vocês terem uma ideia de como é que eu tô, alcança pra mim aqui, ó. Aqui, ó. Não é sacanopa. Sacanopa aqui é da Jornal. Aqui. Muita gripe. Tô mal. Se eu aumentar a voz, olha como é que fica a minha voz. Não tenho, tenho que falar baixinho com vocês. Nós vamos chamar em seguida o repórter Lucas Weber, que vai trazer todas as informações do Internacional pra vocês. Eu tô tentando me recuperar, não vou nos donos da bola hoje também. O véio está mal da voz, uma gripe desgraçada. Mas eu não quero deixar de lembrar você o seguinte. Atrasou uma, duas, três prestações do teu carro. Hein? Estão te ameaçando até de busca e apreensão do teu carro. Aí tu foi lá e somou todos os boletinhos do carro e descobriu que tu comprou um carro e tá pagando? Quanto? Dois, três carros. Não paga juros abusivos, não. Não passa por isso. Chama a RS Assessoria nesse WhatsApp que tá aqui na tela. Eles vão rever contigo. Eu conheço gente que devia 50 mil reais e quitou por 10 mil. 36 mil virou 4 mil e todo dia tem um. Manda um WhatsApp pra eles aqui rever isso. Agora sim. Repórter SOS Multas, Lucas Weber. Muito bom dia, Baldas. Falando aqui diretamente do CT Parque Gigante, onde o Internacional se prepara para o confronto diante do Cuiabá no sábado, 4h30 da tarde. Hoje, aqui na terça-feira, a gente tem apenas uma dúvida quanto ao time titular. Isso porque Carlos de Pena tomou o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians e está suspenso. O grande substituto, até o momento, é Alan Patrick, que deve retornar à equipe titular após tanto tempo que ficou o Johnny e Maurício. Dessa vez, Johnny e Maurício e Alan Patrick. Essa deve ser a grande tendência de substituição, mas outras alternativas não estão descartadas. É o que acompanharemos ao longo dos treinos da semana. O Internacional que tinha e segue tendo diversos jogadores pendurados, o que pode gerar um revezamento de atletas ao longo das próximas partidas com base nessas suspensões. Temos Bustos, Mercado, Gabriel, Johnny, Maurício, Alan Patrick, Kehler, Kaique Rocha, Tauan Lara e Lisiero. Todos tomaram dois cartões amarelos. Tomando o próximo cartão amarelo, eles são suspensos da próxima partida. O Daniel falou na zona mista após a partida diante do Corinthians. Assumiu a sua responsabilidade. Vamos ouvir, então, o goleiro colorado, Daniel. Foi falha minha, assumo. Uma bola fácil, né? Que fui tentar segurar ela e acabei soltando. Mas não tem o que falar, cara. Já foi o quarto esse ano. Agora é trabalhar e levantar a cabeça que sabe que é um jogo importante também. Daniel, o Mano falou que a bola quando chega ali e acaba o goleiro falhando. É um só, né? Agora é se preparar. Teve quatro jogos, vinha muito bem. Foi o melhor goleiro do campeonato no mês. Agora é se preparar e dar a volta por cima. É, cara, é que acontece só com quem tá ali, né? Não tem o que dizer. Assumo a culpa, mas também agradeço meus companheiros por ter corrido atrás, por ter lutado por mim. E agora levantar a cabeça e trabalhar pra sábado. Ah, cara, não tem o que dizer sobre isso, tá ligado? Deixa isso falar, porque de fora sempre é mais fácil. E trabalhar e levantar a cabeça. É, cara, que na verdade esse momento de falhas era pra ter vivido antes, entendeu? Mas eu acho que eu não tenho nem 40, 50 jogos na carreira. Vai acontecer, acontece qualquer um. É, tem que trabalhar pra não acontecer mais. Tá aí. A palavra do goleiro Daniel também foi perguntado se ele tem receio de ser o próximo jogador visado pela torcida, que a gente sabe que vem pegando no pé do Edenilson nos últimos jogos. E que talvez, né, tenha essa possibilidade. O Daniel, há pouco tempo, foi vaiado durante partida, no jogo em que o Internacional acabou vencendo o Colo Colo. Então perguntaram se ele tem esse medo, ele disse que não tem, que tem que seguir trabalhando, que já é a quarta falha grande dele ao longo desse ano. Então, praticamente assumiu a responsabilidade. Segundo as informações da revista Colorado, o Internacional vem sondando o goleiro João Paulo dos Santos. O empresário dele admitiu pra revista a sondagem que o Internacional tem, que talvez busque um goleiro no final da temporada, busque um goleiro para o ano que vem. Mas a tendência, durante esse ano, principalmente nos próximos jogos, é de que a titularidade de Daniel seja mantida. Principalmente pelas entrevistas pós-jogo do Mano Menezes, por o Daniel ir até a zona mista assumir a culpa e também pelo que a gente pôde observar dos bastidores do Internacional. Vou soltar um trechinho leve aí, só pra você sentir o que o Mano Menezes falou para os jogadores após o empate. Primeiro, parabéns pela atuação. Tenho certeza que todos nós vamos com aquele gostinho, né? Podia ter dado os três pontos, penso que jogamos pra vencer, mas jogos grandes como esse são feitos de momentos deles, momentos da gente, e é exatamente isso que faz a diferença. Minimizar quando eles têm os momentos melhores, tentar corrigir novos e aproveitar os nossos. E o campeonato de pontos corridos é exatamente isso. Times grandes como o nosso trabalham sempre pra vencer, como trabalhamos pra vencer. Quando não der pra vencer, fizemos um ponto e vamos pra casa com esse ponto, e somando, 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 é o que nós estamos fazendo. Parabéns a todos pela entrega, pela qualidade do jogo. Não é fácil jogar aqui, porque a gente jogou de controle do segundo tempo, de proposta, de tudo o que fizemos. Tá? É exatamente isso que precisamos continuar fazendo. Tá aí a palavra do Mano Menezes. Na minha concepção, praticamente, não jogou a toalha. Disse que esse tipo de coisa acontece e valorizou o ponto conquistado na Neoquímica Arena. A gente sabe que é um estádio muito difícil de se pontuar. O Inter foi lá e garantiu um pontinho. O Internacional que joga contra o Cuiabá em um horário um tanto quanto alternativo. Sábado, quatro e meia da tarde. A expectativa é de um bom público, né? Por ser final de semana, por ser um jogo no início da tarde. E esses horários alternativos são uma compensação pela Globo para o Internacional. Isso porque a Globo alterou dois horários de jogos do Internacional. Colocou um jogo do Internacional no meio de semana para o horário da TV aberta, né? Para 21h45 e tirou o jogo contra o Goiás, que ia ser domingo, quatro horas da tarde. Passou para o sábado, às sete horas da noite. Depois disso, eles fizeram uma compensação colocando o Internacional em dois horários no sábado que serão testados pela Globo, tanto por audiência quanto por questões de público no estádio. Que é sábado, quatro e meia da tarde, agora contra o Cuiabá. E logo mais à frente, no jogo contra o Santos, em que o Inter vai jogar sábado, três horas da tarde. O provável time do Internacional, então só repassando, né? Tem Daniel no gol, Bustos, Mercado, Vitão e René. Gabriel e Johnny, Maurício e Alain Patrick. Wanderson e Alemão na frente. Diretamente do CT Parque Gigante, com as informações do Inter. Falou Lucas Weber. Falou o repórter SOS Multas, Lucas Weber. Tu tá tomando multa de trânsito, eu dependo de dirigir, tu também dependo de dirigir. Quantos pontos tem na tua carteira? Tá perdendo carteira, hein? Vai ter que fazer reciclagem, vai ter carteira suspensa. Vem isso agora. Manda o WhatsApp para o SOS Multas. Tá aqui na tela. Manda o WhatsApp, esse número é fixo e é o WhatsApp também. Eles vão pegar o número da tua carteira de motorista, vão analisar, vão te dizer o que está acontecendo e qual é o melhor caminho para tu seguir. Manda agora. Beijo. Tchau. 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 Tchau.